Pô, tô querendo me estressar, vocês tão querendo me estressar, viu? Vocês acabaram de falar que era pra eu seguir isso aqui, cara? Isso é tão bom que não é, cara. Valeu, Felipe! Obrigado pelo Sam, meu mano. Jimmy! Fale comigo. Jimmy! Achei. Cara, eu tô tentando achar essa aí, não sei o que eu vou achar. Ah, achei. Oh, achei, caralho! Confia, porra! Tomar no banho. Isso sou eu.